Bom, vamos viajar agora para a Europa. A Europa também está enfrentando a pandemia, foi um lugar que mais sofreu, talvez, com esse momento de saúde que o mundo está passando. E a gente tem ali a zona do euro e os países que pertencem a esse bloco europeu, e você vai entender agora um pouco de como anda a situação. No ano passado, no ano retrasado, eu vinha trazendo a situação francesa, a situação italiana, o quanto esses países estão endividados, esses países precisavam ter uma política de redução de gastos, cortar gastos, e eles continuam aumentando o déficit, todo ano eles giram negativo, eles não conseguem cumprir a meta de política fiscal, e continuam sempre estando com um déficit muito maior, e claro, sendo sustentado pelos países mais fortes do bloco, como a Alemanha, que, ao contrário, fez o dever de casa e conseguiu cortar gastos, e a Holanda também, um país que vem cortando gastos. Dá uma olhada nesse gráfico aqui do lado, para você olhar a dívida de 2014 para cá, como a Alemanha está no campo positivo durante todos esses anos, fazendo o dever de casa, o controle de gastos do governo, uma boa gestão, bom controle de caixa, enquanto a Espanha, a Itália, então, está em um patamar terrível. A Itália, além de ter a maior dívida do bloco, mais de 160% do PIB, ela não consegue cortar gastos, e aí esses países vinham super endividados, recebendo a ajuda do euro, do Banco Europeu. Por quê? Porque se eles saírem do bloco, ou se eles derem calote nessa dívida, por exemplo, ele vai quebrar vários bancos, e com isso vai quebrar vários países do bloco. Vai quebrar todos os países do bloco, praticamente, inclusive a Alemanha. Então, o primo rico precisa ajudar o primo pobre que não faz o dever de casa, porque, senão, ele quebra também. Então, a Alemanha, a Holanda e outros países que tentam controlar esses gastos, tentam fazer o dever de casa, acabam pagando pelo todo o bloco, e eles continuam com essa má gestão pública dos gastos, continuam gastando e rodando com déficit muito alto, uma situação bancária também muito precária na Itália e na França, a Espanha também no mesmo sentido, e os países sabem que vão continuar recebendo dinheiro do bloco, porque existe esse risco de quebra generalizada. Então, o bloco acabou virando uma grande cilada para os países poupadores, aqueles países que deveriam estar agora com caixa forte, poupando, investindo no país até numa crise de pandemia, e três países ali que estavam com uma dívida absurda e que foram os países que acabaram mais sofrendo nessa pandemia, que estão mais ferrados, com o maior número de mortes até o momento, e super endividados. Então, você não faz o dever de casa, vem uma bomba e agita ainda muito mais a economia, e você continua gastando muito mais e muito mais. Então, temos três países praticamente falidos aí, a França, a Espanha e a Itália. O bloco europeu realmente está vivendo dias bastante delicados, e essa situação econômica desses países, depois desse sinal de pandemia, pode fazer uma ruptura nesse bloco, porque o contribuinte alemão, o contribuinte de países que estão poupando, em algum momento vão acabar reclamando, e vão acabar querendo sair do bloco, porque para eles não é bom o negócio estar ali. E aí E aí E aí E aí E aí